E no domingo chegou ao Brasil o último voo da China com equipamentos de proteção individual. A iniciativa faz parte de uma mega-operação do Ministério da Infraestrutura. O avião pousou perto das 10 da noite no aeroporto internacional de São Paulo, em Guarulhos, trazendo 3 milhões e 700 mil máscaras da China. A aeronave de passageiros teve que ser adaptada para transportar as quase 6 mil caixas com o produto. Esse foi o último lote comprado pelo governo brasileiro e também o último voo de entrega, o 39º. Unidos no combate ao novo coronavírus, a FAB se sente orgulhosa de controlar este voo, cuja valorosa contribuição tem seu justo reconhecimento. Bem-vindos e obrigado. A mega-operação comandada pelo Ministério da Infraestrutura começou no dia 6 de maio e trouxe ao Brasil 240 milhões de máscaras cirúrgicas e N95, as mais indicadas para proteger profissionais de saúde que estão na linha de frente de combate ao novo coronavírus. Foram mais de mil toneladas de insumos, 2.550 horas de voo e milhões de quilômetros percorridos, o equivalente a cinco vezes a distância entre a Terra e a Lua. Um trabalho de equipe com muito planejamento e cooperação. As equipes estão de parabéns, os pilotos, toda a equipe que ajudou na armação desses voos. Foi um esforço de muita gente, Ministério da Infraestrutura, Ministério da Saúde também atuando diretamente conosco. Essa missão foi cumprida pelo governo do Brasil, foi uma vitória silenciosa que fez com que não faltasse material em nenhuma das unidades da federação para os nossos profissionais de saúde. Uma grande vitória no enfrentamento dessa pandemia.